Louvado o Seu irmão do Senhor, provérbios de número 26, amém? Glória a Deus Diz-se a palavra do Senhor Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco, ao morro Como o pássaro no seu vaguear e como a angulia no seu voo, assim é a maldição sem causa, não virá O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vaga nas costas dos tolos, amém? Vamos lá no canal, não, somente até aqui Que nós possamos meditar esse salmo, hein? Salmo de número 26 Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de Israel, que nessa noite, meu Senhor O Senhor olhe para nós uma vez mais, Senhor, com olhar de misericórdia, com olhar de perdão, com olhar de paz Deus abençoa poderosamente de uma forma tremenda e sobrenatural o Teu povo, Senhor Nos dá sabedoria para podermos andar dignamente em Teus caminhos Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor Sabemos, meu Deus, que se nós obedecemos, a maldição, ela não vem sobre nós Mas se nesse lugar, Senhor, tem alguém que foi acaldiçoado por justa causa, Senhor E essa pessoa vem se arrepender, vem a gente pedir perdão E assim se formar uma pessoa livre para fazer a Tua vontade Deus abençoa a Tua obra, o Teu povo Em nome de Jesus Cristo, quem te diz Amém!